Olá turminhas, tudo bem? Aqui quem fala é o educador marketing, educador de meio ambiente. Pessoal, eu estou aqui para dar as instruções de como fazer essa linda estrela utilizando garrafa tete. Pessoal, o principal objetivo dessa atividade é a gente estar reutilizando materiais que poderiam estar indo diretamente para o lixo. Vocês sabem que o lixo é um grande problema no planeta, então a gente precisa o tempo todo pensar em algumas maneiras de reutilizar esses materiais que poderiam estar nos prejudicando. Então, já que estamos no clima de Natal, estamos falando bastante sobre o Natal, iremos produzir uma estrela bem legal. E essa estrela nós iremos utilizar lá na nossa árvore de Natal, a nossa árvore de Natal gigante que a gente monta todos os anos. E as estrelas de cada um vai estar lá fazendo parte da decoração da nossa árvore de Natal. Pessoal, fiquem atentos nas orientações, ela é um pouquinho complicada. Essa é a estrela que nós iremos produzir. Olha só que legal. Atenção nos materiais que iremos utilizar. Tesoura, régua e garrafa pet. Corte a garrafa pet. Em seguida, meça ela para que ela fique um quadrado. Em seguida, forme um triângulo. Após formar o triângulo, é importante passar o cabo da tesoura em cima do plástico para que fique aquela marca bem forte. Tá bom? Passe o cabo mais de uma vez. Montou o triângulo, a parte que sobrou, você vai recortar. Porque essa parte que sobrou, você vai montar o triângulo logo mais. Olha só como formou um triângulo. Fez o primeiro triângulo, agora você vai inverter. Vai fazer o triângulo usando a outra metade. Olha só. E aí, o plástico vai ficar com duas marcas ao meio. Fez duas vezes ao triângulo. Agora você vai dobrar esse plástico ao meio. Formando um retângulo. Olha só. Dobrou ao meio. Olha só. Agora vire e dobre para o outro lado. Preste bastante atenção que já começou da forma a uma estrela. Isso é igual a fazer dobradura com papel, pessoal. Agora é hora de formar a estrela. Você vai precisar usar suas habilidades. Peça a ajuda de um adulto. Que já vai começar a dar o formato de uma estrela. Olha só. Agora comece a alinhar a sua estrela. Vá dando um formato a ela. Porque você vai fazer algo agora muito importante. Você vai precisar pegar a sua tesoura. E fazer corte com os cortes no canto aqui entre cada ponta da estrela. Porque nós iremos precisar dobrar. Agora é a hora do acabamento, pessoal. Essa parte da dobradura é muito importante. Vai dobrando com calma. Sem correr o risco de cortar os dedos. Dobrou a primeira. Vá para a segunda. E aí você vai ver como a sua estrela vai ficar bem legal. E lembrando sempre de passar o cabo da tesoura. Para deixar ela bem amassadinha. Bem retinha. Bem pontuda. Bem legal. Olha só. Sempre passando o cabo. Com calma, pessoal. Não precisa ter muita pressa. E lembrando que quem tiver dúvidas, dificuldades. Pode vir até o Instituto. Que eu irei auxiliar e ajudar a fazer aqui. Olha só como ficou a nossa estrela. Que legal. Olha isso, pessoal. Muito legal, né? Pessoal, não esqueçam de trazer. Até aqui a estrela de vocês. Para que a gente possa usar na decoração da nossa árvore. Ok? Obrigado. E até mais, pessoal.